Alerta Cidade com Denilton Santos Olá meus amigos, minhas amigas, Deus abençoe a todos Olha, já quero aqui na oportunidade agradecer a audiência Lá da cidade de Jussari, pessoas já estão aqui mandando Manda o link, estou aguardando o link Uma puta querendo, uma puta querendo, uma puta querendo Pessoas revoltadas lá em Jussari O povo está na bronca, Denilton Estou sabendo Rafael, uma bronca aqui de Jussari Tá de brincadeira E tem pessoas sendo, deixa eu terminar Tem pessoas sendo afastada da prefeitura Porque não vai apoiar o candidato do prefeito Uma puta querendo, uma puta querendo, uma puta querendo Pessoas meu amigo, está sendo afastada Aí mandaram aqui ó, Denilton De brincadeira Eu vou mandar Pra você Os nomes Denilton, Denilton Mandaram aqui Eu não falo nada Mandaram aqui Tá com medo? Pra que veio? Viu, viu Viu, meu amigo Maia Fala, Denilton Tá com medo é? Mandaram aqui Vai, fala, fala, Denilton Tá com medo é? Deixa eu falar Vai, fala, fala, Denilton Tá com medo é? Ó, ó o que mandaram aqui Rafael Denilton Vão mandar O secretário Não sei que secretário é esse Lica lá Aí o seguinte O povo tá na bronca É, em Jussari, viu Agora o bicho vai ganhar Quero mandar um abraço aí pra Adriana Lá na cidade de Jussari Que tá acompanhando o programa É, aos amigos Ó, eu tenho outra bronca Jussari, viu Um vereador aí Que quer vir aqui Mas, tá certo isso Que parece que houve uma confusão Entre esse vereador e o prefeito Tá com medo? Pra que veio? Não, o prefeito O vereador quer vir aqui Entrou em contato comigo Ontem E eu quero aí No programa Porque eu tenho uma bomba aí Daqui da minha cidade Porque eu não esqueci Aqui, olha Denilton Eu vou mandar Cidade de Jussari, Bahia, Brasil Confusão Mandaram aqui, ó Eu vou mandar pra você Os nomes Das pessoas Que foram afastadas Aqui da prefeitura Eu vou mandar pra você Eu quero saber o que que se passa Na cabeça desses gestores Esses prefeitos da cidade Porque o cara E viu o Davi Eu tô aqui com o pré-candidato Davi Daqui a pouco Eu vou bater um papo com ele Ele que é um pré-candidato A vereador da cidade Agora o bicho vai pegar Pelo É O partido, né Do PL Ele que é o Davi Freitas Davi Freitas Daqui a pouco Vou bater um papo pra ele Mas esse cartão aqui Tá aqui em pé ainda É pra cidade de Jussari Viu A cidade de Jussari Viu Eu vou Eu queria aqui Dizer pra vocês Jussariense É Jussariense, né É, acertei Jussariense Denilton Denilton Jussariense É É Estão vivendo lá Na época É na época de Que ano foi Que o povo escravo O povo escravo Escravidão Que era Que ano, Davi É Em 1906 E vai pra lá O povo Hoje Ah, se você não apoiar o prefeito Eu vou demitir você Ou você vai ser afastado Pessoas sendo afastado Tá de brincadeira É Mas Pessoas Tá certo isso? É errado Ah, você Se você não me apoiar Eu vou lhe afastar Isso é uma bagunça Ah, se você não me apoiar Eu vou lhe demitir Mas que mundo nós estamos vivendo Quer dizer O cara só é bom Quando tá apoiando Depois Se você não vai apoiar fulano Você é obrigado a apoiar a pessoa É É melhor ser sincero Falar que não vai apoiar E apoiar o outro De que ficar enganando Né, Davi? Dizendo que vai tá apoiando E não apoia Isso é uma vergonha Pra uma cidade Como É a Jussari Eu tô sabendo aí Que tá uma confusão Nessa cidade Eu vou aí, viu Eu vou aí Na cidade De Jussari Bahia, Brasil Ó, hoje Uns comentários Hoje Tá com medo Eu estava numa reunião E tá um comentário Que tá uma A Itabuna Tá uma confusão A política Aqui Ninguém sabe Quem é quem Uma hora fala Que um vai Azevedo Vai se unir com o fulano A outra hora fala Que Chico França Vai se unir com o outro Aí o outro fala Que o outro Não quer o outro É uma confusão E todo mundo É o poder É uma cidade Que tem que crescer Por isso que não cresce Né, a cidade Precisa Crescer Aí fica a cidade Aí atrofiada Né, atrofiada Por causa dessa briga aí De questões partidárias Pega leve Meu amigo Eu não Eu Antes foi que eu Seja prefeito Itabuna Vamos lá Eu sei Prefeito Itabuna Não importa Quem vai mandar A verba pra cidade Eu vou receber Aí eu vou falar o nome De todo mundo Que ajudou Acabou Eu lembro que Uma certa vez O capitão Azevedo Ele recebia aí Emenda de todo mundo Ele ia pra Brasília Ó, é todo O deputado Tá me ajudando Citava o nome Fulano Beltrano 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 E aí pronto Fez aí o O canal Lava pé Fez aí O canal Que tava aí Era um mau cheiro No centro da cidade Pelo menos Deixou o seu legado Aí teve um outro Né Que pisou aí Afundou a cidade Tem todo mundo Não sabe quem foi, né Pisou aí E afundou a cidade A cidade Afundou Aí Não pegou apoio De ninguém Aí a gente ia Conversar com ele Ele fala que tava Quebrado Eu nunca vi O prefeito Falar que nem O dia da feira Ele tinha É pelo amor De Deus Eu fui conversar Com esse prefeito Ele falou Que tava com a situação Pior do que a minha É brincadeira Você ouvir isso Dentro de um gabinete De um prefeito Eu tô quebrado Aí Aí minha esposa Falou assim Se ele tá quebrado E a gente tá como Pelo amor de Deus Pega leve Minha feira É o senhor É o senhor Vão indo renascer Mas você não quer saber O nome Eu falo Pronto Eu não tenho papo Na língua não Meu irmão Vamos lá Abra aqui Quem foi Abra aqui Silas Acorda Acorda Silas Pelo amor de Deus Tu tá dormindo Menino Olha Hoje eu batei o papo Aqui com o meu Com o meu Meu amigo É meu amigo É meu amigo Convidei Davi Freitas Pré-candidato A vereador Da cidade de Itabuna Pelo PL Vou falar um pouquinho Por que um Eu quero saber O por que um Ontem eu trouxe aqui O Ivan Guzmão Ivan é figura Deve tá rolando Um jabá Por aí Não Eu não trabalho Com o negócio de jabá Não Te respeito Rápido Procura seu lugar Rapaz Que um Que Olha Moradores da rua São Sebastião Aqui Moradores da rua São Sebastião Da Mangabinha Eles estão pedindo Isso é aonde Denildo? Pedindo que Pelo amor de Deus Ó Ó Tá quebrando Ó Rafael Ó Ó Ó Ó Ó Tá quebrando Estão pedindo Pelo amor de Deus Que 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 limpe Pagamentos Pagamentos Tá de brincadeira Tá de brincadeira Eu falei Eu falei Vai ter Duas aí Que a qualquer momento Vai cair em cima das casas Esses Vai na coéba Rua São Sebastião Na proca Revoltado Pedindo Pelo amor de Deus Que venha limpar As bocas de louco Solta aí Ó Ó A situação da rua São Sebastião Não tá nem Chovendo forte Ó Como é que tá Ó Tá a lagoa Imagina que chover forte Ó Rua São Sebastião Aqui na Mangabinha Ó Meu povo Como é que tá Já Imagina Quando começar a chover Essa chuva Cair mesmo Olha Isso aí É lá Na Mangabinha Isso é Aonde Denilto Mangabinha Isso é Aonde Denilto Mangabinha Itabuna Bahia Brasil Onde é essa Parafernalha Eu queria mandar um abraço Aí pra o Samuel Tá acompanhando o programa Ele e o seu Por que um Eu quero saber Por que um Quero mandar um abraço Aí pra o Samuel Que mora Entre a Mangabinha E o Zidolândia E o pai Manda o nome Do seu pai aqui Samuel Não sabe aqui pra mim E aí eu quero mandar um abraço Pra eles Já mandei o link Que tá acompanhando o programa Lá no Entre Mangabinhas Zidolândia Estive hoje Batendo papo com eles Né Estão aí acompanhando o programa Alerta Cidade O Samuel Tá bom Daqui a pouco Ele tem um negócio aí De um movimento aí Depois eu vou falar Menino ritmo Menino novo Mas tem uma cabeça Pensante Assiste o programa aí Samuel Tô mandando alô Pra você aí Olha Eu queria aqui Chamar a atenção Da Prefeitura Municipal Da cidade de Itabuna Isso é uma vergonha Isso não pode estar acontecendo Isso é lá na rua São Sebastião Na Mangabinha Eu não posso aqui Deixar de mostrar Primeiro que eu não Eu não tenho Não tem segredo comigo Ó Não me conte nada Porque eu não sou baú Pra guardar segredo de ninguém Pelo amor de Deus Não me venha contar fofoca Que eu vou falar E não me venha pedir segredo não Porque eu vou falar Que foi você que me falou Não vou lhe contar aqui Mas não fala pra ninguém não Eu vou falar Você tá lascado Porque eu não guardo segredo Não me conte nada Porque eu conto Eu chego no programa aqui e falo Porque eu não sou baú Pra guardar segredo de ninguém Aí tá aí Os moradores da Mangabinha Aí teve vereador Que não fez nada Né Já teve dois vereadores Que entrou e não fez porcaria nenhuma Porque esses bacana Depois que ganha Desaparece da comunidade Esses bacana Depois que ganha Some da comunidade Agora Vão aí pedir voto Pega ele Joga dentro da piscina aí Pega esses bacana Joga dentro da piscina aí Dá um banho nele Nessa piscina Pra ele aprender Ter vergonha na cara Aí fica Agora tem um multidões aí Querendo ser vereador E depois que ganha Some É Tomou Dorinho O meu chapéu sumiu É Tomou Dorinho O meu chapéu sumiu Tá aí ó Rua São Sebastião Moradores Mandaram pra cá Porque sabe Que aqui o alerta mostra Eu queria chamar a atenção Da secretária Secretária de infraestrutura Secretária Vamos lá Vamos dar arrumada Na rua São Sebastião Limpar a boca Isso aí é boca de lobo Entupida Porque Se tiver Brutinho chegou aí Se tivesse limpa Tava aí Legal a água escorrer Legal Eu não ia ter Dor de cabeça Né Pra família Ó O Samuel botou aqui Estou acompanhando o programa Mande aí o nome do seu pai Samuel Pra mandar um alô pra ele Viu Manda aí o nome do seu pai Tá acompanhando o programa aí Entre Zidolândia e Mangabinha Viu Olha Eu já falei Que eu não sou paú Pra guardar segredo Não me conte Viu Brutinho Brutinho Tem uma novidade em Jussari Tem aí Segundo eu soube Tem uma bronca em Jussari Vamos lá hein Você tem coragem de Jussari Ou você quer andar de carro blindado Ô Samuel Eu vou chamar Samuel Cadê Samuel Vamos chamar Samuel Vamos lá Samuel Eu pego Samuel Samuel lá na Zidolândia Mangabinha E a gente vamos Jussari Bota o carro preto Né Lá eu Brutinho Samuel Leva o pai E a gente vamos aí Em Jussari Como é o nome Calvete É cordeiro Calvete Não é isso Cordeiro Um abraço aí Deus te abençoe Tá bom Um abração aí Pra essa galera aí Da Mangabinha Tá acompanhando o programa É o mais novo parceiro agora Viu Brutinho O Samuel É o mais novo parceiro Né Depois chama Samuel aqui Bateu papo aqui no programa Ao vivo Né Ô Samuel Cadê Samuel Cadê Samuel Não tá rolando jabá Coisa nenhuma É Não tá rolando jabá Tá porque eu tô falando Do cara toda hora O cara é meu amigo Conheci ele hoje Um menino novo Um menino que tem pensamentos bons Um menino que tem pensamento Ó Brutinho Pensamento em crescer É É Um abraço Pra Samuel aí Valeu Tá acompanhando o programa Solta aqui Olha cartão vermelho aí Pra essa buracolândia aí Viu Na Mangabinha Viu Cartão vermelho Morador da rua São Sebastião Na bronca Tá bom Olha Eu vou falar Vou mostrar outra coisa Que quem me mandaram Brutinho Você lembra daquela árvore Que eu falei assim Brutinho assado Vai cair Eles falam assim Será Danilto Falei Vai E o pior Brutinho Que quase cai em cima Do carro do cara Foi Hã Quase Caiu ainda Ih caraca Caiu em cima Meu Deus Eu falei Caiu em cima da estrada Eu falei Eu venho cobrando Ao seu Lázaro O irmão de Alcântara Secretário de esporte Eu venho falando Eu venho falando Pelo Ah mas eu quero equipe Ah porque não tem equipe Contrate Prefeitura tem dinheiro Contrate Aí você sabia Brutinho Tem coisa que nem o prefeito sabe Essa semana eu conversei com o prefeito Viu Viu Davi Tem coisa Davi Que o prefeito não sabe Que os caras não levam pro prefeito É medo Tem medo de levar pro prefeito Aí chega lá Ah não porque não contratou Contrate Ó se eu fosse prefeito dessa cidade Ia ser confusão Porque quem não quer trabalhar Eu tirava na hora Ih Ih Davi O negócio é só querer ganhar o dinheiro Tem que trabalhar Ah meu filho Vamos trabalhar Eu quero mandar um abraço pro meu amigo Lázaro Um cara trabalhador Agora precisa de uma boa equipe Não tá rolando um jabá Não tá rolando um jabá Coisa nenhuma Cê se respeita Deve tá rolando um jabá Por aí Não tem jabá comigo Viu Se tivesse jabá aí Brutinho E já tá sem medo Toma 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 E puxa saco Toma 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 Cadê Silas Você tá dormindo Abre a Toma 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 E puxa saco Toma 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 Era dinheiro demais Era muito dinheiro Olha Vamos ver a situação Dessa árvore aí caiu Em cima do carro do rapaz Solta Vamos lá Tem vídeo? Tem áudio? Solta Cadê o carro? Quando eu tô vendo Alô Danilton Eu tô aqui Hoje peguei um flagrante Um galho de árvore enorme Aqui na manhã Chaves Acaba de cair aqui Em cima de um carro De duas pessoas Aqui Olha o tamanho da árvore Aqui Olha o carro Lá frente Quase matava Esses dois Aqui Eles estão aqui Tá vendo Aqui Vou atravessar a rua Rápido E mostrar pra vocês O carro O galho pegou Em cima Do carro Aqui Ele encostou Aqui Eles estão aqui Ainda um pouco Eufóricos Aqui ainda Preocupados Assim com essa situação Passando na rua E olha o tamanho Do galho Que caiu Danilton Vou mostrar pra vocês Aqui Flagrante Aqui na manhã Chaves Olha o tamanho Do galho Imagine Se esse galho Estivesse mais próximo Da avenida Tá fechando a avenida Aqui Manoel Chaves Tinha dois rapazes Aqui dentro Desse carro Estão já tentando Acionar o seguro Prejuízo Mas graças a Deus Só foi Mas graças a Deus Só foi prejuízo Material O carro tá lá Parado Na frente E peguei esse flagrante Aqui pra você Capitão do bem viver Também tá nas ruas Da cidade Um abraço De Nilton Vamos cortar Essas árvores Prefeitura Municipal de Itabuna Uma chuva Dessa E essas árvores Estão caindo Em cima Poderia ser fatal Poderia Eu falei Eu venho falando Direto Ó Eu falei Pra Lázaro Tem umas árvores Lá no Vila Nália No jardim Ali Ao lado Da escola Félix Medonça Eu tô falando Todo dia Eu tô chamando A atenção Do seu Lázaro Ah porque a Coelba Porque a Coelba Meu amigo Se eu fosse secretário Essa Coelba Tava perdida Comigo Ela ia ficar doida Porque Eles levam aí As taxas tributárias É muitas taxas Eu pegava Se eu fosse prefeito Da cidade de Itabuna Essa Coelba Ia ter que andar Nas minhas mãos Se eu fosse Eu chamava eles No meu gabinete Olha Aqui quem manda Na cidade Sou eu Que sou o prefeito Se vocês estão Na minha cidade Levando dinheiro Da minha cidade Vocês tem que fazer Do jeito que a cidade Que o prefeito fala Que o povo quer Esses postes velhos aí Destruídos da cidade Eu quero Que tire Essas redes Miseráveis Que não prestam Eu quero que saia Da minha cidade Esses postes velhos Caindo Eu quero que tire Porque vocês Tão ricos Aqui da minha cidade Ou vocês andam Ou se não Tem concorrente Concorrente da Coelba Não tem Não tem Por isso que não tem Se tivesse uma concorrente Vocês iam ver Se a Coelba Não andava na linha Não tem concorrente Tem que ter concorrência Tem que ter concorrente Meu amigo Tá aí agora aí Abriu aí Um tal De um bom preço Agora a briga Tá correndo aí Que agora tem O outro do lado Ou baixa Ou o outro leva o dinheiro Tem que ter Davi Tem que ter concorrente Senão o cara Não baixa o preço Aí fica essa dona Coelba Querendo mandar na cidade Olha Eu vou aí Viu dona Coelba E eu vou filmar A confusão Que eu vou fazer Aí dentro Brutinho Vamos Eu vou aí Na dona Coelba Vai ser uma confusão Vai ter que chamar Vai ter que chamar Segurança Viu meu Brutinho Porque eu não tenho medo De ninguém mesmo Vai ter que chamar Segurança Porque eu vou Botar pra lascar Aí na Coelba Cartão vermelho Cartão vermelho Não Vou dar um bocado De cartão Rapaz Aí ó Eu venho Cobrando a prefeitura Direto Podar Cortar essas árvores velhas Que tá aí podre Porque vai dar prejuízo Se passa aí É uma criança Na hora da vir Do lado da escola Aí do A escola do Militar Se for Do lado aí ó Ao lado da igreja católica Ou irmãzinha Que tá aí Pai Vem uma vovó Uma senhorinha Com a bíblia na mão Vai lá Rezar Falar com Deus E daqui a pouco Epa Cai em cima da vovó Quem vai Quem vai Indenizar a família Da vovó Pelo amor de Deus Tem que ter Cadê os vereadores Pra não fiscalizar Davi Cadê a câmara de vereador Que não fiscaliza Essa bagunça Agora Tá tudo Tá tudo Preocupado Com medo De perder a eleição E pior que O que vai Carregar a mala Vai ter que descer Aquela rampa ali Da câmara Com a mala na mão E olha Fique pensando Que você Vai ser Que Ele vai Um salvo aí Fulano tem muito dinheiro Vai estourar Estourar Não vai votar nele Porque o povo Tá vendo a pacuça Esses caras Que não fiscaliza É nada Calado Pronto Falei Falei Pronto Falei Fica chateado Por ver essas coisas Calma o que rapaz Que coração Venha Vem aqui Fala grande Fica desse lado Aqui Davi Pronto Davi ele é Pré-candidato A vereador De Itabuna Por que que houve Silas Por que um rapaz Eu quero saber O por que um Ele tá me dando Algum jabá Você me deu Algum jabá Não Nada de jabá Nada nada Por que você tá me filmando Aqui Brutinho Ah ele que pediu É Você tá me filmando Aqui Tá assustado Danilo Eu tomei um café De novo Por que um Samuel Carro blindado Carro blindado Ao vivo Então ó Tá aqui acompanhando O programa Aí agora Brutinho quer O carro blindado Né Brutinho Hein E o Saric Com o carro Que Blindado É Como melhor Hein Como melhor Rapaz Ele quer que você filme em pé Botar no Instagram Davi boa tarde Sua câmera Isso que é importante Não tem negócio de papo na língua comigo E não pode ter né Danilo A gente não pode ter papo na língua A gente precisa realmente Ser direto e falar a realidade Que a gente tem aqui Mostrar a realidade Mostrar a realidade Davi você é pré-candidato A vereador Pelo PL Isso Onde hoje O pré-candidato A prefeito do PL É o Chico França Você hoje Se você fosse eleito hoje Porque nós sabemos Que hoje nós temos Saúde, educação Infraestrutura Transporte Por onde é que você começava A sua fiscalização Porque o vereador É pra legislar E fiscalizar Que é o papel Principal do vereador É o principal Tem muitos aí fazendo um papel Que não é dele né Exato Desvio de função O vereador não é pra Vai dizer que vai construir colégio Nem dizer que vai asfaltar rua Que não é o papel Não que esse benefício Não tenha chegado Na sociedade Nem nos bairros O benefício tem que chegar E o papel do vereador É fiscalizar Como aquele benefício Tá chegando Exato Porque muitas vezes Tá chegando Um exemplo Tá chegando o asfalto Ótimo É benefício pra população Exato Ué mas peraí Tá gastando um milhão No asfalto Então peraí Então meu papel aqui É fiscalizar É fiscalizar isso aí Pra onde tá indo o dinheiro Pra onde tá E aí é onde a gente gera A preocupação De como tá sendo Essa fiscalização Itabuna tem uma verba orçamentária Que se eu não me engano Quase um bi É um bilhão e quatrocentos anual Um bilhão e trezentos anual Então você tem verba destinada pra educação Verba destinada Mas quando você passa pra olhar É muito dinheiro E aonde foi aplicado esses valores? Você tá relatando situações Se a gente deixa pra fazer esse trabalho Só no último ano Que é o ano eleitoreiro Danilo Fica complicado Complicado Caso você ganha Pra vereador Itabuna Por onde você começar A sua fiscalização? Um dos pontos principais aqui Eu acho que é educação e saúde Pronto Pode ficar à vontade É o que a gente precisa Se preocupar hoje Na nossa cidade Porque educação Que a gente precisa A educação Eleva Ao ser humano Ao conhecimento A saber como proceder A saber como agir Isso é fato E a saúde Que é também A necessidade principal Da sociedade Então a gente precisa Ter uma saúde Competente Hoje mesmo Ligou uma pessoa pra mim E disse Poxa Davi Eu tive um hospital Ontem Eu tô com uma crise De apendicite E não teve atendimento E queriam mandar pra Camacan Pra fazer a cirurgia em Camacan Eu não entendi Por que Camacan? Se a gente tem um hospital aqui dentro Três hospitais Três, né? É Pois é Então assim Isso chama atenção Pra onde tá indo O destino dessas verdes Pra onde vai esse dinheiro? Como é que tá Os vereadores estão fiscalizando Tá dando esse dinheiro Pra a saúde realmente Esse é o verdadeiro papel Essa é a nossa preocupação Que a gente tem que ter A fiscalização É pra ajudar A sociedade E assim Tem que ter mais benefício Pra nossa sociedade Pra nosso povo É onde A gente usa Esse papel Além de De benefício A sociedade Gerar propostas também Ouvindo A população O anseio Da população Pra que a gente Possa Beneficiar A própria população Porque esse é o papel Do órgão público Em geral, né? É o papel Do vereador Que o povo acreditou Com certeza A comunidade acreditou E hoje Tem muitos aí Que o povo tá arrependido Se arrependeu votar Na verdade é essa Tem vereador Eu vou falar com a senhora Ontem Eu fui falar De um vereador Que ela tinha ajudado Ela Deus me livre De votar mais Pra aquela Aquela figura Mas tem um detalhe Denilto Entra Que a gente É uma preocupação nossa O problema hoje Que o vereador Que não pode cumprir Que não pode cumprir Não é papel dele Não adianta o vereador Ah, vou dar emprego Eu vou Ah, vota em mim Que eu vou dar emprego A gente vai Não é esse o papel Do vereador Quem dá emprego Aqui é o prefeito Não é o vereador Mas é assim Davi Isso aí É em todo o Brasil O vereador Infelizmente É a realidade Não tem a consciência Do real papel Do vereador Isso é normal Eu preciso aqui Eu tenho aqui Umas vagas De emprego Pra você Aí não quer dizer Que você vai receber As vagas de emprego Que você vai fazer Tudo que o prefeito quer Prefeito é o seguinte Se tu quer me dar as vagas De emprego Tá bom Eu tenho aqui um pessoal Que eu preciso empregar Porque o povo precisa do emprego E que seja competente Pra assumir a área Agora uma coisa Não quero que esse pessoal Fique em casa Dormindo Né E chegar no final do mês E recebe dinheiro Ele vai trabalhar Agora Não quer dizer também Prefeito Que eu vou assinar tudo Que o senhor vai estar mandando Não Correto Eu vou assinar aquilo Que é bom pra minha cidade E aquele que não é bom Eu não vou assinar Tá combinado Tá Pega aqui Pega Acabou Agora o cara Fica na mão do prefeito O prefeito faz o que quer com ele É o gato de sapato Aí lascou Aí lascou E aí Concorda comigo Concordo plenamente Esse é o papel que a gente precisa mudar Da conscientização da sociedade Exato O vereador ele fiscaliza Como já estamos batendo nessa tecla Legisla através de leis Criando leis de benefício da sociedade E a gente busca projetos A gente falou aqui Educação De como melhorar Como melhorar a infraestrutura Trabalho Que é uma situação difícil na nossa cidade Geração de emprego O trabalho informal O trabalhador informal Que sofre Esses dias eu tava conversando Com uma pessoa ali na sequentenária Ah o pessoal aqui Da sequentenária Fica os ambulantes Sei Mas eu perguntei a ele Rapaz Eu até posso concordar com você Que o ambulante ali Coitado Mas ele tá sobrevivendo E não tem um local pra ele Então não tem como dizer assim Vai tirar o ambulante Sim Ele vai comer o que? Como é que ele vai viver? Se ele vive dali Sustenta a família dele dali Não existe um projeto pra isso Então não é pegar o cara dali E dizer assim Vou jogar você lá No canto Ué ele vai comer o que? Como é que ele vai vender As coisas que ele sobrevive? Então tem que ter Uma conscientização nisso Tem que ter um planejamento Denilto nisso Então é uma preocupação nossa O trabalhador informal Depois da pandemia Ele cresceu muito A nível país E na nossa cidade Ó O seguinte é esse A verdade Vou te falar aqui a verdade A verdade é que o povo Vota errado Correto Na verdade Vota errado É Corretíssimo Ó Eu fui numa palestra ontem E conversando com o pessoal Pessoal Eu falei ó pessoal O seguinte Vocês tem que aprender a votar Ah porque é meu amigo Ah porque é meu tio O tio não faz nada Nem na casa dele Vai fazer com o vereador Não faz Você vai na casa do tio O tio nem o prato lava O tio nem o sapato limpa O tio anda com a roupa Que tem 10 anos que lavou Ele vai ser a mesma coisa Ela na casa do vereador Não vai Os anseios Da sociedade Essa é a verdade Da minha figura Essa é a verdade Agora educação Davi Começar por onde? As escolas em si Fiscalizar Fiscalizar as escolas A gente precisa ter Hoje a gente tem escolas aí Que a gente vê relatos Com situações precárias Ou escola caique mesmo Hoje a quadra não é utilizada Na escola caique Porque o teto está pronto Diz que está perto de cair Isso é gravíssimo Corretíssimo Pode ir lá Fazer uma matéria O escola caique Brutinho Brutinho Vamos lá viu Brutinho Brutinho Vamos fazer essa Mas assim Por que? É onde eu pergunto Se a verba veio Para onde foi? Nós estamos falando verba Nós falamos aqui Um milhão e trezentos Mais ou menos Um bilhão Um bilhão e trezentos Anual Anual Tem verba do Fundef Também que vem Direcionada Fora as emendas Fora as emendas Então quer dizer Para onde está sendo direcionado Se as escolas Não estão tendo Nós tivemos Um problema No muro que caiu Não foi em cima Inclusive de uma pessoa Na Califórnia Então quer dizer A gente precisa Preparar as escolas Para receber Os nossos alunos Aí eu pergunto Por que os alunos Não estão indo estudar Não sei Será que é porque A infraestrutura Não está Atendendo a necessidade Sabe como é que vai acabar isso? Davi Posso falar Davi? Pode sim O vereador Eu moro no Lomanto Você mora onde? No Conceição Conceição Eu sou Se for o vereador Na câmara Aí eu vou chegar Prefeito Eu preciso Que o senhor vá Para a minha comunidade Comigo Vamos olhar Ah eu vou apertar Prefeito Eu quero que o senhor vá Comigo no Lomanto Ah mas não Eu quero que o senhor vá Eu não estou sendo A sua situação Então vou para o Lomanto Chega lá Prefeito Tenho aqui minha comunidade Colégio está Sucateado Está aqui Campo abandonado Está aqui Rua destruída Está aqui Saneamento não tem Pavimentação não tem Esse é o anseio Daquela comunidade Eu quero que o senhor Apoie a minha comunidade E nós temos quatro anos Trabalho na minha comunidade Aí você já leva ele aonde? No bairro que eu estou Se ele não quer ir na sua comunidade Todos os bairros que mais necessitam Se ele não quer ir na sua comunidade Você vai ser Situação Ou oposição A gente vai ser oposição Tem jeito O trabalho tem que ser feito Denilto Durante os quatro anos Não adianta querer fazer o trabalho No último ano Para querer fazer tudo de uma vez só Que não vai conseguir Não consegue Que a gente vê a realidade E quatro anos também não vai conseguir Mas você consegue melhorar muito Se você iniciar o trabalho lá atrás Eu Precisa Reeleição Eu só concordo com a reeleição Quando você está trabalhando Não Está fazendo um excelente trabalho Merece o que? A reeleição Estou falando isso no geral No geral Estou aqui criticando ninguém Também não Aqui eu estou falando no geral Está fazendo um excelente trabalho Vamos dar continuidade Não está fazendo Aí o povo decide Concorda? Plenamente Sempre digo Você falou um ponto importantíssimo No dia que a sociedade entender Que o político Ele é funcionário da sociedade Funcionário bom Você faz o que? Coloca ele E aprova ele Funcionário ruim Você faz o que? Aí você vai ter que demitir o cara Concorda comigo? Ou ele muda Se a sociedade entender É esse ponto Denilton Que o político ali Ele é um funcionário meu E se ele é bom Se ele age para a sociedade Ele fica Se ele não age para a sociedade Dá licença aqui meu amigo Nós queremos outros Que atendam a sociedade Olha eu vou intervalo Daqui a pouco eu tenho uma bomba Uma bomba Que eu estou sabendo aí De Davi Já já Sai daí não Não sai daí Cidade com Denilton Santos Criada em 2005 A TVI se tornou a primeira emissora de TV Por assinatura fora do eixo Rio São Paulo Transmitida pela operadora TV Cabo Para mais de 40 mil espectadores Em Itabuna e Ilhéus Com uma programação 24 horas no ar A TVI chegou a fazer 6 horas de programação local diária Ao vivo Revelando talentos para a televisão baiana Inserida na lei do cabo A TVI passou a entrar Com programação qualificada junto a Ancine E contribui com a capacitação do mercado audiovisual da Bahia Para a captação de recursos para a produção de minisséries Reality shows Documentários E outros produtos de entre as mais variadas plataformas Equipada com estúdios de áudio e vídeo E modernas ilhas de edição A TVI também está preparada Para trabalhar no jornalismo factual local Inclusive utilizando sua unidade móvel SDNG Passando agora por uma reestruturação A ação programadora detentora do canal TVI Se prepara para transformar o sul da Bahia Em um polo de teledramaturgia Movimentando o mercado do audiovisual da Bahia TVI é da Bahia É da gente Alerta Cidade Com Denilton Santos Aqui no Alerta Cidade O sistema Eu tenho uma bronca de gravir daqui a pouco Ele está aqui Não corra não Não corra não Porque o bicho vai pegar aqui agora Olha O pessoal de Jussari quer saber por que Estão demitindo pessoas Porque não vai apoiar o candidato do prefeito Mandaram aqui Mandaram aqui no meu whatsapp Denilton Eu fui afastada Da prefeitura municipal de Jussari Porque eu não vou apoiar o prefeito atual O prefeito que vai ser o substituto do prefeito O pré-candidato que vai substituir o prefeito Que é um secretário aqui da cidade Não sei quem é E o vice-prefeito da cidade Está na frente da pesquisa Também não sei quem é Está na frente da pesquisa Brutinho O cara é É uma confusão É uma briga É uma desunião Que eu não entendo Tem hora O cara é vice-prefeito É goguinho aqui De Itapuna e o outro Por que você falou Está com medo de que? Por que você está com medo Brutinho? Você está com medo Brutinho Você está recebendo dinheiro aí? Ah Ah Brutinho está na folha de Jussari Brutinho Ah Está bom Está vendo Davi? Você está recebendo algum dinheirinho? Tem Uma pessoa aí que está recebendo A mulher e os dois filhos É você? É Você entendeu o que eu ia dizer, né? Tem um rapazinho que recebe ele Não, ele não A mulher e os dois filhos É O kit O kit Ó Tem um rapazinho aí que ele recebe Bolsa Família Bolsa Gás Bolsa Aluguel Bolsa o que mais? É tanta bolsa É gostoso demais Eu não recebo nada, Davi Eu também recebo nada Uma bolsa Uma bolsa Eu tenho três filhas Ia ser três bolsas, né? Ia ser uma bolsa Daniela Uma bolsa Camille E uma bolsa Daniela Ia ser três bolsas Aí com minha esposa Aí com minha esposa Uma bolsa Thaís, né? Quatro bolsas É gostoso demais, uai Aí todo mundo, uai, é gostoso demais, viu? É bolsa pra lá, é bolsa Ah, uma bolsa Samuel, né? Uma Gabinha Uma bolsa Brutinho Uma bolsa Rafael Uma bolsa Silas Ia ser bolsa pra todo mundo, viu? É bolsa que não acaba mais Viu, meu irmão? Ó, ele botou aqui Daniela Eu sou professora Tá uma confusão aqui em Jussari Eu queria que você convidasse O vereador Que houve uma polêmica Entre ele e o prefeito Eu não sei quem é É, tem que mandar o nome do vereador Negócio de não falar quem é Mande o nome Eu não sou baú pra guardar segredo De ninguém, né, Gabi? O vereador Teve uma polêmica Com o prefeito atual Eu queria Pedir a você Que convidasse O vereador Daqui da cidade de Jussari Para falar um pouco Tudo que aconteceu aqui na cidade O que está acontecendo Venha Ei, vereador Vem aqui Vem aqui Né? Que eu quero conversar com você aqui Pra saber o que confusão é essa Aí na cidade de Jussari Tá certo? Olha Congresso Estadual Vamos lá mostrar, Rafa Congresso Estadual De Educação Da Igreja Do Evangelho Quadrangular Tema Vivendo Os Princípios Do Reino Solta aí, Rafa Olá Eu sou o pastor Anuleta Santana Líder do Polo V Do Congresso Estadual De Educação Da Bahia Cujo tema é Vivendo os Princípios Do Reino de Deus Diante dos Desafios Da Atualidade Um tema baseado em Oséias 4,6 O meu povo perece Por falta de conhecimento Você é o nosso convidado A participar desse evento Maravilhoso Da Educação Bíblica e Teológica A sede do evento é em Itabuna Sede da região 891 Estaremos aqui aguardando Neste sábado agora Dia 27 Das 14h às 18h As regiões 891 Itabuna 2 250 Itabuna 1 A região 210 É o Nápoles E a região 765 Teixeira de Frentas Pastores Professores Alunos Todos são nossos convidados Você já fez sua inscrição? Vem participar conosco Não fique de fora Congresso muito importante Daqui a pouco o Davi vai falar também do congresso Que vai ter na Igreja Adventista Mas olha O bambu está gemendo aí Numa Câmara É o que eu falo Vereador em vez de trabalhar pelo povo Está ficando brigando na Câmara Virou bagunça agora A Câmara de Vereador Virou o RIC Que eles vêm de trabalhar Fiscalizar Né? Que é brigar na Câmara Por causa de negócio De questões partidárias Solta aí Rafael Essa confusão aí Na Câmara Vamos lá Solta aí Silas O bambu gemel Vamos lá Olha pra ele Olha os vereadores Que não sabe Que problema Que não tem a família 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 Que não sabe Que não tem a família Olha pra ele Olha pra ele Olha pra ele Olha pra ele É no interior da Bahia No interior da Bahia Essa confusão na Câmara Vereador brigando Até guarda municipal Teve que Separa aí Uma confusão É brincadeira Virou bagunça Viu Davi O cara Um partiu pra cima do outro Falou olha Aqui quem manda é a gente E o pau quebra Pá 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 Aí chamaram a guarda municipal Pra separar Vamos lá Davi Bater um papo aqui Mas terminar o programa Comigo Olha Aqui o Davi Davi Freitas Isso Pré-candidato a vereador Da cidade de Tabuna Davi agora Saneamento básico Por onde você Começa a fiscalização Vamos lá A gente precisa Começar a fiscalização Pelos bairros Na realidade Periféricos A gente tem bairros Hoje que não tem Saneamento na nossa cidade E é uma preocupação grande Porque o saneamento Ele reflete em todo o processo Saúde E aí já entra Todo um processo Que precisa ser feito Então O saneamento Na realidade Muitos gestores Não gostam de trabalhar Com saneamento Porque é uma obra Que chama Uma obra oculta É uma obra escondida E isso Não aparece o nome Do gestor Então Por isso que você vê O descaso tão grande Relacionado ao saneamento Ok Adriana Félix Vamos que vamos Davi Tem mais pessoa Mery Também aqui Parabenizando o programa Virlane Alves Bom dia Denilto Vamos que vamos Rony Alves Botou aqui O outro botou aqui também É o Luciano Itabuna Precisa De vereador Como Davi E outros aí Viu É o Luciano Tubarão Parabéns Denilto Pelo programa Alerta Cidade O Davi Vai ter um evento Da Igreja Adventista Qual a data Fica à vontade Esse evento Da Igreja Adventista Vai ser na Terceira Vai ser dia 1, 2 e 3 de maio Sim Terá inclusive aqui Um quarteto Que é conhecido Nacionalmente Que é o quarteto Arauto dos Reis Aham Que muitos aí conhecem E O programa vai ser aberto Ali na terceira A gente não tinha espaço Na nossa cidade A gente não tem espaço Maior São 40 e tantos membros Na igreja Igreja hoje Itabuna Igreja são 69 69 igrejas 69 igrejas Na cidade Na cidade Acho que a maior igreja Itabuna É Adventista É Acredito que Em membros Acredito que sim É Acredito que é a Igreja Adventista Mas esse convite Vai a todos Que querem Poder assistir O Arauto dos Reis É um Um quarteto Famoso Acredito que Denilto já ouviu falar Já ouvi Vai estar aqui na cidade Vai estar aqui na cidade 1, 2 e 3 de maio De maio Tá aí Olha eu vou destacar Com a Thaís Santana Daqui a pouco eu volto Terminando o programa Oi Tem um recado Pra você Tem um recado Ó Separa esse negócio de recado Pra mim aí Então solta aí Vamos lá Denilto meu amigo Estive aí Fui entrevistado Por Barbosinha E deixei uma boa Quantidade de paçocas Inclusive Pensando Em Fazer um mimo a você Agora eu lhe pergunto Denilto Comeu paçoca Ou não chegou na sua mão Diga aí Não recebi não Não recebi não Cadê a paçoca Seu Rafael 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 pegou toda Ele não aguenta ver paçoca Rapaz Esse Rafael não é brinquedo não Rapaz Cadê a paçoca Solta de novo aí Solta de novo Eu quero ouvir o vídeo Solta de novo Denilto meu amigo Estive aí Fui entrevistado por Barbosinha E deixei uma boa quantidade de paçoca Inclusive Pensando Em Fazer um mimo a você Agora eu lhe pergunto Denilto Comeu paçoca Ou não chegou na sua mão Diga aí Agora lá Sobrou Não sobrou nada Eu quero saber onde está a paçoca Ô Cássio Não sobrou não Não chegou nem Nenhum papel Não recebi uma paçoca Vou logo lá avisar Você recebeu Viu aqui alguma paçoca? Não Davi você viu? Não Não recebi nenhuma paçoca Seu Leninha Deve estar guardado na casa de Leninha Da irmã dele A tia dele Ele guardou lá Quero saber onde é que está minhas paçoca Eu não quero nem saber Eu não quero nem saber Eu quero minhas paçoca Davi Foi Rafael Zila Davi deixa Antes Agora lascou Vamos ao destaque com a Thaís Santana Do complexo policial Daqui a pouco eu volto Encerrando o programa Com o Davi Freitas Vamos lá Tem não? Tem Tem sim Destaque com a Thaís Santana Tem sim A última matéria Vamos lá Solta Cadê? Tem não? Tem ou não tem? Tem ou não tem? Para terminar o programa Tem não? Então Davi Suas considerações Fique à vontade Denilto Quero agradecer Primeiramente a você Pela oportunidade De estarmos aqui no seu programa Esse programa Que tem uma audiência fantástica Em toda a região Agradecer a todos Que estão nos assistindo Nos ouvindo também E dizer a todos vocês Da nossa sociedade A gente precisa ter a consciência política A gente precisa realmente Ter pessoas que façam a diferença Na nossa sociedade Se é quadro de prefeitos Se é vereadores Mas que respondam As ansiedades da sociedade Do povo Do povo Então Que você Ao procurar A pessoa Olha se a pessoa Pensa como você Se os ideais Estão parecidos Se vai propor realmente Algo Que faça a diferença Para que a gente possa Ter uma cidade Nossa Nossa cidade Precisa crescer Tá bom Manda um abraço Para sua esposa Seus filhos Manda um abraço Aqui para minha esposa É Manuela Gomes Meu filho Javi E o Levi Tá acompanhando o programa Um abraço Para vocês Da nossa igreja Manda lembra do pessoal Todos Toda a nossa igreja Agora é a hora Agora é a hora É a hora Manda um abraço Manda um abraço Assim Seus pastores Um abraço especial Para nossos pastores Da nossa igreja Para todos também Das outras igrejas Um abraço especial Também Para os desbravadores Que aqui ontem Foi comemorado O dia municipal Do desbravador Ótimo Os desbravadores Fazem uma conferência Na nossa sociedade Os juvenis ali Conseguem Ter uma mudança de vida A gente consegue Trabalhar o físico Mental e espiritual Do nosso juvenil Nós temos que lutar Pela juventude de Itabuna Que não tem nada Precisamos Ninguém luta Pela juventude Essa é a história Agora vai aparecer Candidato com cachorro Na mão Que eu vou tomar Conta dos cachorros Agora é Agora é uma confusão Eu vou cuidar Dos neném Dos cachorrinhos Aí bota os cachorrinhos Debaixo do braço Quando ganha eleição Esquece Quando perde pior Aí o outro Pega uma bola Bota a bola aqui Eu vou lutar pelo esporte É mentira É história Usando o esporte E depois some O outro vai pegar o cavalo Vai multar no cavalo Eu vou lutar Pela cavalgada Cavalgada Mentira É história É tudo história Não come essas histórias Aí tem um bocado Pegando o cachorrinho Batando do lado Eu vou lutar pelos animais Eu vou lutar pela bola Eu vou lutar Vai enganar Vai enganar Outro cara de pau Esse não é Tem negócio de engano comigo E não tem que ter Negócio de engano A gente tem que ser direto É Aí pega o violão Fala Eu vou lutar pelos músicos É mentira Não vai lutar por ninguém Olha eu vou ficando por aqui Eu não tenho papo na língua Um abraço a todos vocês Comigo não tem negócio de papo na língua Eu sou doido Eu vou ficando por aqui Até amanhã Amanhã não Amanhã é sábado né Amanhã é sábado Até segunda Um abraço aí pra todo Bom fim de semana pra vocês gente Um abraço Um abraço pra todo Adventista Todo mundo Sim A todos os Adventistas A todos os Católicos A todos os Católicos Evangelicos da nossa cidade Espíritas A todos os Evangelicos A todos os Espíritas A todos que estão acompanhando o programa Tchau, 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 tchau Até segunda Tchau Alerta Cidade Com Denilton Santos